A raiva de guerra contra o ex-sócio aumenta a cada dia. Esse aqui, Moratti, não era seu sócio? Empresário vindo de Portugal. Esse canalha, ele voltou pra me afrontar. Você precisa ter nervos de aço pra lidar com isso. Hoje... Eu tenho que conseguir ter nervos de aço, senhor. É pra acabar com esse patista de uma vez, pra acabar com ele. Travessia